Rapaziada, aqui ó, vamos lá, rola aí, mais um pacote, é isso aí rapaziada, é quatro quilos ao rabo, aqui ó, quando nós falamos que a segurança é em primeiro lugar rapaziada, dá uma olhada aqui ó, é de dois, olha pra nós aqui ó, escapou um, aí ó, é Hulk, é Hulk, mudou o nome? É Hulk, é show de bola, é nóis rapaziada, pode vir aí ó, a turma do Neno, tamo nessa aí, aí, só pega quem vem? Segura esse primeiro lugar aí rapaziada, tamo junto, vamos nessa